Ele sairá da comunidade São Raimundo, virá numa profissão fluvial até a nossa comunidade, onde será celebrado a celebração eucarística com as comunidades da área da Costa Fronteira e todos os devotos. Ficarão responsáveis por essa noite as catequese de primeira eucaristia, também as comunidades da área da Costa Fronteira, os proprietários de embarcações e a pastoral da pessoa idosa da nossa comunidade e todos os fiéis católicos que nós convidamos para participar dessa festividade, de mais esse sírio, que fortalecer a nossa fé nesse caminhão.